Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo que eu tô muito, muito, muito empolgada, muito feliz Ai! Eu vou ensinar vocês a bordar e a mexer nessa bordadeira Ela é da Janome, é a Memory Craft A500Z Ela vem de lá no Benjamin Máquinas, eu vou deixar onde vocês podem comprar elas, os acessórios, os bastidores, tudo E também é onde vocês podem comprar as matrizes pra bordar, incríveis, a nossa parceira Kátia Azevedo E aí eu vou ensinar tudo pra vocês, esse primeiro vídeo foi mais um passo a passo técnico dela Como você deve mexer, assim, os primeiros passos, onde tem cada coisa, porque é bem difícil No próximo vídeo, que vai ao ar, logo depois vão ser três vídeos pra não ficar muito longo, nem muito cansativo Pra você conseguir usar nela, vendo os vídeos mais rápido, mais fácil No próximo vídeo aí eu vou ensinar pra vocês como manusear questões de linha, bordado Enfim, gente, eu espero muito que vocês gostem, bora ao vídeo A minha máquina é a Memory Craft A500Z Aqui eu já tenho um bordado, mas eu vou mostrar isso aqui pra vocês depois Ela, no corpo, tem esse carrinho Que aí você não pode deixar nada em cima dele Evitar mexer Isso descalibra totalmente a máquina Essa mesa aqui é extensor, então ela sai quando você quiser guardar Aqui tem uma travinha preta que você coloca a unha ou abre com o dedo mesmo Só puxar, e aí você puxa essa tampinha E aí tem aqui a caixa da bobina Aqui atrás tem o regulador do calcador, ó Aqui atrás, como se fosse uma máquina normal Aí aqui tem o tensor, o pré-tensor Apoio de linha Aqui tem um apoio pra mais uma linha Esse daqui é pra pôr a bobina pra encher E tem esses dois botões Esse daqui é pra... opa Tá bom o linha, desculpa Esse daqui é pra corte da linha Esse daqui é pra corte da linha Esse daqui é pra parar Ou começar, né? Começar e parar o bordado Ou Aqui na bobina Porque como ela não tem pé, você regula tudo aqui Nesses botões e no painel Aqui na lateral tem um espaço onde tem a caneta Que a minha caneta tá aqui, ó Opa Minha caneta tá aqui, tá vendo? Tem um espaço pra caneta Você só passa a mão e você já sente Tem um espaço onde coloca o pendrive Que eu vou mostrar já pra vocês E um espaço pra você encaixar o seu computador E aí vem o cabo também com a máquina Tem a entrada do cabo de força E o botão de liga e desliga Ela demora um pouquinho pra ligar Não demora muito É só alguns segundinhos Isso você não precisa se preocupar Então, esse aqui é o pendrive Tá vendo? Ele vem com 8GB Eu acho que é suficiente pra você usar muito bordado Eles são bem pequenininhos Inclusive esse daqui Eu tava usando no pendrive Mas a máquina já reconheceu Enfim, e aí na lateral é só isso Atrás também Atrás também não tem mais nada Ah, e aqui em cima tem a alça também Nada de mais E aí nas configurações já no painel Eu vou começar de baixo pra cima Aqui é pra você passar as páginas Quando há uma página Você não faz assim Você usa esse negocinho aqui Que é página pro lado, página pro outro Essa chavezinha você bloqueia Pra você poder mexer na agulha Caso não, pra não ter nada Esse daqui seria um mini manual Também não tem outra página Ele te explica como encher a bobina Trocar a agulha Alimentar a máquina Quer dizer, você botar a linha E como você colocar a bobina aqui Porque também tem um jeito bem diferente Aí tem os manuais E aí aqui tem as opções Olha, contraste de tela O meu tá mais baixo Pra poder vocês também verem Tem o volume da máquina Que é esse barulhinho Tá vendo? Vocês conseguem ouvir? Eu deixo esse original de fábrica Não tem problema E aí aqui tem a... Como que vai aparecer as medidas? A minha tá na opção milímetros Mas tem a opção polegadas Eu prefiro o milímetros Que é melhor pra converter Do que as polegadas Tá, tem... Várias outras opções Tem como formatar O timer de stand-by O meu tá de fábrica Tá vendo? São só algumas opções Algumas eu nem mexi Deixei de fábrica mesmo Porque eu acho que pra mim É a melhor opção Aqui tem o bordado Então tem a tensão A minha tá automática Mas mesmo assim Quando ele estiver bordando Eu posso mexer na tensão dela Tem o restelinha Que também tá de fábrica A minha velocidade A de fábrica É 600 ppm A minha tá de 500 Tá em 500 E aí... O resto tá tudo de fábrica Eu não mexi em nada Ó, tá vendo? E aqui... Ok Esse daqui... Opa! Não foi isso que eu pedi Ok Esse daqui é pra você acessar Os bordados que tem na máquina Ó, tá vendo? Tem um bordado aqui Foi um teste que eu fiz E aqui tem o pendrive Como o meu pendrive tem muita coisa Ele vai demorar muito pra acessar É assim mesmo Porque os bordados novos Que a máquina não reconhece Que ainda não abriu Ela vai demorar E o meu tem muitos bordados novos Que eu ainda não abri nela Então ela vai demorar muito E... Não tem nada Ela só fica carregando E você não precisa se preocupar com isso também Vamos fechar E aqui é o home No home você pode acrescentar um desenho Se eu acrescentar um desenho Eu vou perder esse Então... Não Aqui tem um monograma Que depois eu vou mostrar pra vocês E esse aqui Essa gradinha É o que eu vou mostrar pra vocês agora É... Você centralizar Mudar a posição Tá vendo? Do desenho Você pode excluir esse desenho Pra acrescentar outro Você pode mudar o tamanho do bastidor Essa máquina O maior bastidor dela É 20x28 A minha veio esse bastidor E o 20x20 O 20x20 é o que eu mais uso Mas esse daqui Pra quem Borda toalha É muito bom Porque É uma área muito maior E vale super a pena E esses outros bastidores Você pode comprar a parte É... Eu vou deixar uma loja aqui embaixo Onde vocês podem comprar Tá? E aí eu vou selecionar o 20x20 O desenho tá centralizado Eu vou botar um pouquinho pro lado aqui E aí você pode mudar Botar ele mais pra baixo Tá vendo? Ou mais pro lado Nessas setinhas Porque ele mexe só um pouquinho Aí tem como você diminuir Ele só diminui 20% E só aumenta 20% Quer dizer Ele não fica maior Nem menor do que isso Só se você alterar no computador Aí tem como você mexer Mexer na cor Duplicar Enfim É... E aí a gente pode Vou abrir agora Os monogramas Tá vendo? Você pode escrever o nome aqui mesmo Não tem problema Ou você pode baixar As letras de monograma Comprar Baixar Não sei Aí você muda O tipo de letra Nesse AA aqui Tá vendo? Aí tem 3 opções de letras No nosso alfabeto Aí se você passar pra cá Tem os caracteres especiais E as letras acentuadas E aí tem Umas outras Uns outros alfabetos E algumas outras linhas E outros tipos de alfabetos E aí tem algumas Alguns alfabetos diferentes Que são desenhos Ó Tá vendo? Bem legais Ahm... Ok Tá bom? Aí aqui tem esses desenhos É... Já são desenhos prontos Da máquina E aí Abre nessa tela Que é de desenhos pequenos Tem essas opções São desenhos menorezinhos Tem essa bailarina Que eu gosto muito Acho muito fofa E aí tem mais flores Mais pra você fazer testes Com a máquina Pra ver se ela tá bordando direitinho Quando ela chegar E aí você clica Na florzinha Tá vendo? Tem duas opções Aqui em cima Tem o bastidor E a florzinha Eu cliquei na florzinha E aí aqui tem várias opções Olha Tem os desenhos geométricos Os desenhos de borda Que é pra você bordar Uma borda, obviamente E aí do lado dessa florzinha Tem o bastidor Que são Os desenhos próprios Pra dois bastidores Que eles encaixam direitinho Que é o Do bastidor 14x14 E do bastidor 20x20 Ó O 20x20 São desenhos bem grandões É... São desenhos maiores Que vão ocupar quase o bastidor todo E que não caberiam No 14x14 E o 14x14 São dos desenhos menores Pra caber justamente É... É mais ou menos isso, ó Não tem muito segredo Então, gente É... Nesse vídeo foi isso No próximo vídeo Que vai olhar Logo depois desse Eu vou ensinar pra vocês Como bordar esse desenho Como botar o bastidor Vou dar um ok aqui Como botar o bastidor direitinho É... Como lidar com essas áreas De configuração Esse... Ah, e essas opções aqui Eu também vou ensinar pra vocês Mas não é nada diferente Do que eu já tinha mostrado Pra vocês São todas as opções da máquina E vou também É... Mostrar como Como você pode Encher a bobina E como você coloca a bobina E coloca a linha Porque eu sofri um pouco com isso Demorei um pouco pra prender E é bem fácil, tá? Não esqueçam de avaliar o vídeo É... De se inscrever aqui embaixo De ver todas as redes sociais Dos nossos parceiros Vou deixar todas no box De informações E quem quiser também Lá no blog Foi isso Um beijo E até o próximo Tchau!